Amazônia na forção, canalha, melhor golpista, micara, banqueiro ladrão, isso aí, vai, golpista, melhor golpista, canalha, tá vendendo o Brasil, qual foi os acordos que foram feitos aí, aí, o Brasil não está à venda, Brasil não está à venda, canalha, é isso aí, desceu com asfalto, toma isso, canalha, safado, traidor, aí, pois o Brasil não dá para dar fome, né, criança morrendo, seu canalha, foge mesmo, pode fugir, Brasil não, canalha, fuja, fuja que nem o rato, Brasil não está à venda, 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 Brasil não está